Hello, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui de cabelo molhado, acabei de sair do banho, mas queria muito começar logo esse vídeo, porque a partir de amanhã a minha dieta vai mudar, gente! Finalmente vou sair da dieta líquida e vou entrar na dieta cremosa. Ontem tive consulta com a minha nutricionista e aí ela já me passou todo o cardápio, me explicou tudo certinho. Então serão duas semanas de dieta pastosa e cremosa. Nessa primeira semana é uma dieta mais cremosa, então basicamente é tudo amassadinho, bem amassadinho, purê, enfim, tudo bem trituradinho mesmo, para ser uma etapa meio que entre o líquido e o pastoso, sabe? Então nessa primeira semana será assim. E na segunda semana já é uma dieta pastosa, então daí já posso comer frango desfiado, por exemplo, a carne moída, enfim. Tem algumas diferenças, são poucas, mas tem algumas diferenças. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ao supermercado daqui a pouco e aí vou mostrar para vocês todas as comprinhas que eu vou fazer para essa nova etapa da dieta. Confesso que eu estou um mix de animação com medo, porque é muito doido, assim, você fica 15 dias tomando só líquido e de repente você já pode começar a inserir o alimento. Então dá medo de entrar lá, dá medo de ter dumping, dá medo de não mastigar o suficiente, que é o que precisa, enfim. Tem vários medos, assim, confesso que eu estou com mais medo dessa etapa do que da etapa líquida, mas eu coloco tudo nas mãos de Deus e Deus está cuidando de tudo. Estou tentando fazer tudo muito, muito, muito certinho para tentar evitar o máximo que eu puder, né, de entalo, de dumping, enfim. E é isso, gente, vou compartilhar aqui com vocês como vai ser esse novo processo, essa nova etapa. E aí eu vou ao supermercado para fazer essas compras. Basicamente o que eu posso comer são purês, então purê de abóbora caboteá, purê de batata, de mandioquinha, enfim, vários tipos de purê. Posso comer feijão também, só que ele tem que ser bem amassadinho. Fruta também posso comer, só que tem que ser frutas macias, bem amassadinhas também, tipo melão, melancia, mamão, essas coisas assim, sabe? Ameixa, desde que seja tudo bem amassadinho. Carne eu também posso comer, frango, carne moída, desde que eu bata no liquidificador depois de pronto. Então eu faço ela bonitinha e depois bato no liquidificador. Eu acho que na verdade eu vou comprar só frango por agora, que eu acho que vai ser um pouquinho mais leve para mim. Então eu vou comprar frango. O que mais que eu posso? Deixa eu pensar. Acho que é basicamente isso, assim, posso também as coisas de antes, né, fazer vitamina. Posso tomar suco também, então tipo, faz um suco de laranja com cenoura, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, então posso tomar. E a quantidade do prato é de 100 a 150 gramas, o que dá mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Então eu, tipo, pego uma colherzinha de sopa de cada coisa e aí eu já consigo fazer meu pratinho. E aí a Nutri mandou também um cardápio de exemplo, né, para eu seguir mais ou menos parecido e comer a cada 2 horas. Então é isso, gente. Estamos assim. A partir de amanhã vou mudar a minha dieta e vocês irem acompanhando esse processo junto comigo. Gente, acabamos de chegar do mercado. Ignora os cachorros latinos, que tem os cachorros do vizinho que estão latindo. Mas enfim, ó. Essas foram as comprinhas que a gente fez. O Ivan tá aqui secando louça. Daqui a pouco ele vai cozinhar tudo. E aí a gente pegou, não pegou muita coisa também não, porque senão depois estraga, né, melhor pegar só o suficiente. Então a gente pegou abobrinha, que daí vai fazer bem cozidinha, pra depois conseguir amassar com o garfo. Aqui é abóbora cabotear, que a nutricionista falou que pode ser tipo, como se fosse um purê, sabe? Você faz purê de batata, esse aqui também dá pra fazer purê. Aí meio que substitui. Aqui é salsinha, cebolinha pra temperar, batata também pra fazer purê. Aqui é laranja, que eu posso tomar suco de laranja com cenoura. Então eu comprei a laranja e duas cenourinhas aqui. Dois kiwis, que eu posso comer amassadinho. Eu queria ameixa também, mas não tinha lá. Então tá bom de editar também. Aí aqui tem feijão, feijão carioca mesmo. A gente vai fazer um pouquinho. O louro pra temperar o feijão. Aqui é filé de peito de frango, que daí o Ivan vai fazer tudo o filézinho. E depois tem que bater no liquidificador. Depois de pronto, sabe? Pra ele ficar bem esfiadinho. Aí aqui é mandioquinha, pra fazer purê também. Cebola, que não tinha aqui, então já compramos essa. E também metade de um mamão, que não é das minhas frutas preferidas, mas ela é molinha. Então pra amassar fica mais fácil. Então é isso aqui, gente, de comprinhas. Bom dia, gente. Começando o primeiro dia da dieta cremosa. Já acordei, agora acho que são umas 10 horas da manhã. Peguei aqui minha aguinha, pra eu ir tomando. E peguei as minhas sementes, ó. Esse aqui é meu polio vitamínico, que eu tomo duas cápsulas por dia. E esse aqui é meu protetor gástrico, que eu também tomo um por dia. Agora eu vou fazer meu café da manhã. Peguei aqui meu leite vegetal. Aí eu vou pegar um pedacinho de mamão, um pedacinho de maçã sem casca e um pedacinho de banana. E vou bater tudo no liquidificador. Ficou assim, gente, bem grossinho. Ficou super saboroso. Esse leite vegetal é bem gostoso. E aí eu coloquei um pedacinho de mamão, banana e maçã. Nem aducei, ficou muito bom. E chegamos na hora mais aguardada e mais temida também. Porque eu tô com bastante medo. Mas enfim, né? É isso. Então aqui peguei no pratinho de sobremesa três colheres de sopa. Uma de cada coisinha. Aqui tem purê de mandioquinha com frango. O Ivan, ele cozinhou a mandioquinha separada. Depois ele fritou o frango, fez tudo bonitinho. E aí bateu no liquidificador os dois juntos. Aí ficou esse purêzinho já com os dois juntos. Aqui tem feijão amassadinho. E aqui é abobrinha amassadinha também, mas eu vou dar mais uma amassada também. E é isso, gente. Bora lá. Comer bem devagarzinho. Peguei aqui um garfo pequenininho desses de sobremesa. Bora lá almoçar. Bom, acho que se passaram praticamente 40 minutos. Gente, eu comi super devagarzinho. Fui pegando assim bem, bem pouquinho mesmo. Machigando bem. Enfim, fazendo tudo pra não correr o risco de tentá-lo. E deu certo, graças a Deus. Espero que continue assim. E não consegui comer tudo, gente. Praticamente sobrou quase tudo que eu coloquei no prato. Eu tenho muita dificuldade em saber quando eu tô satisfeita. Eu sempre fui aquela pessoa que come até explodir, sabe? Então, isso é uma dificuldade que eu tenho. Mas eu achei que comendo devagar e prestando atenção no que você tá comendo, você consegue ter um pouco mais de percepção quanto a isso. Então, eu senti que já podia parar. Até porque com fome eu não tô. Então, assim, senti que já tava na hora de parar mesmo. E aí, eu dei preferência pro frango com purê e pra abobrinha. Porque assim, gente, ah, o feijão não me agradou muito. Eu gosto de feijão, mas feijão com arroz, assim. Feijão sozinho não é uma coisa que eu curto. Então, eu comi bem menos feijão. Mas abobrinha eu achei que eu comi bastante. Tirei aqui uns pedacinhos que estavam maiores. O resto eu consegui comer bem até. Sobrou só um pouquinho. E o purê com o frango eu achei que eu comi bem também. Então, é isso, gente. Assim finalizamos a minha primeira refeição cremosa. Vou fazer meu lanche da tarde agora. Aqui tem um kiwi bem amassadinho. Gente, as comidas não ficam muito bonitas. Parece que você vai dar comida pra beber, sabe? Mas, enfim, tem que comer assim. E é isso, esse é o processo. Amassei bem aqui um kiwi. Não sei se eu vou conseguir comer tudo. Mas, ai, tá uma grande saudade, gente. Eu adoro frutas geladas e essas frutinhas assim, sabe? Tipo kiwi, abacaxi, essas coisas. Abacaxi ainda não posso. Mas, enfim, frutas desse tipo. Ai, é muito gostoso. Então, vou me deliciar aqui. E comer bem devagarzinho, que nem foi o almoço. Devagarzinho, bem sentindo a comida, enfim. Com o tempo mesmo. Sentei aqui na mesa. Geralmente eu comia no sofá. Mas, agora eu tô sentando aqui na mesa. Pra poder prestar bastante atenção no que eu tô comendo. E é isso, gente. Vamos ver quanto eu vou conseguir comer. E espero vir pra lá. Gente, vou parando por aqui, ó. Consegui comer um bom tantinho até. E aí, esse restante aqui. Vou ver o que eu faço. Acho que eu vou passar um pásco que o filme deixar pra eu comer depois. Que tá ótimo, né? Gente, esqueci de gravar o jantar. Mas, enfim, ó. Eu peguei abobrinha e o purê com o frango. E é isso aqui que sobrou. Bom, gente. Esse foi meu primeiro dia de dieta cremosa. Já se passaram aí uma semana. Amanhã já começa a dieta pastosa. Eu vou gravar tudinho pra vocês. De como vai ser o primeiro dia. Enfim, tem bastante mudança. Só achei que não tinha tanta, mas eu conversei com a minha nutricionista melhor. E aí, tem bastante mudança. Tô super animada e eu vou gravar pra vocês. E eu sei que vocês querem saber sobre pesagem, né? Quanto eu tô pesando. Enfim, me pesei ontem. Eu tô pesando uma vez por semana só. Pra não ficar meio bitolada com isso. Então, tô preferindo pesar dessa forma. E perdi 10 quilos, gente. Desde o início. Até agora já se passaram, acho que... Quanto? 22 dias? Acho que foram 22. Contando com hoje, são 22 dias. Mas ontem era 21. E eu perdi 10 quilos. Então, eu tava com 108,75, né? Ponto 75. E agora eu tô com 98,75. Tô super feliz. E é isso, gente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vou trazer pra vocês depois o vídeo da dieta cremosa. Sempre atualizações pra vocês. Então, espero que vocês curtam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!